A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, importante para a manutenção da estabilidade política na Assembleia, definiu seu presidente e vice-presidente. O deputado Volney Weber, do MDB, foi eleito para o cargo. Se porventura alguma normalidade, algo diferenciado vier a acontecer, algum desencontro aqui de ideias e coisas e que realmente um agravante for cometido, aí realmente a comissão está aí pronta, apta, habilitada a conduzir os trabalhos. Então nós temos que, dentro dessa comissão, buscar, primeiramente, bastante diálogo, convencimento, minimizar os problemas, fazer com que nós encontramos aqui uma casa no maior nível de harmonia, para fazer com que conseguimos, através dos 40 deputados, exercer a nossa função, com muito e ótimo resultado para a população catarinense. O deputado Fabiano Dalluz, do PT, foi eleito vice-presidente. Também fazem parte da comissão os deputados Carlos Humberto, Emerson Stein, Jair Mioto, Marcos Vieira, Marquito, repórter Sérgio Guimarães, Sargento Lima e Sérgio Mota. O objetivo da comissão é zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do poder legislativo, cuidando da observância dos preceitos regimentais, legais e constitucionais.